Pô, peraí, vai pros pênalti o jogo do... Do Inter e... Esperava mais, hein. Peraí, eu preciso ir ali na estrelinha. Acerta estruturazinho, portão pavoroso para... Eu vou ali rapidinho. A gente vai passar lá, Rafa. Ah... Quanto eu fiz antes, menos... Menos eu esqueço. Tu vai morrer. Ah, tem problema não. O importante é fazer a missão. Portão pavoroso... Qualquer uma linha ortogonal. Qualquer estrutura? Pede estruturas. Tem, Becker. Tem mais o que fazer, fedor. Você tá indo pra academia ainda, cara? Não. Olha aí, olha. Tu já perguntou isso, Xambal? Não, não é. Sonho deles era falar... Projeta o caralho. Caralho, o projet... Becker, um... Um... Um trio caindo em cima de tudo. 100.9. Um... Nossa, agora eu tenho que ir lá na casa do chapéu. Eu tenho que ir pra lá depois. Eu peguei a jarra, tá? Tá aí. Estou vivo. Tá, tá, aí peguei tudo e saí. o becker, tudo me deixou sozinho o inimigo da onça ah, caralho o que é você, chabó? o que é o primeiro a morrer, vamos lá, becker o cara mata, é isso que ele quer, essa moleza de jogo aí, ó, matando todo mundo o que é moleza, seta do pudim senta, moleza, chabó é isso que ele quer, ele quer essa moleza aí pra deixar os outros fodendo, ele só fica na rebaba não, ele matou dois ficou na rebaba cuidei de dois, ele cuidei de dois chabó, mas por que não é prazar as vagas se tu não joga o motocarrilha daqui no vinte e vinte e três eu tô terminando do vinte, falta onze corridas agora qual a temporada que tu já tá? na décima última na décima última, ganho de décima última décima última vou passar o motocarrilha dá um brasil Tu não tá jogando na base que tu tem que mostrar que tu é melhor que todo mundo. Claramente deu certo. Asa cheinha aqui de 300. Ah vai, Cocudo. O Valencia parece Fufanar de longe. Ele quer driblar o cara, ele quer pedalar achando que é o Ronaldo na década de 90. Ele sabe fazer isso. Ele tem habilidade pra isso. Deixa eu querer driblar, cara. Vai achar que o cara é o Yuri Albert? Pega o Talbeck aí, quantas você botou em... Ah, tá ganhando. O Valencia. Mas você tava falando de pedalada, não de gol? Mas você toma as pedaladas as vezes também. Ele pedala na bicicleta pra emagrecer. Ele pedala na bicicleta. Deus do céu, cara. Achei nunca pegou um pênalti na vida dele. Vai pros pênaltis mesmo, Becker? Falta 5 minutos mais. Vai dar ruim, o Inter não é bom de pênaltis não. Ele não tem boa lembrança da última disputa de pedalada. O Mini Estevão não tá nem mais aí pra fazer o golto decisivo. Bota um ovinho, bota... Ah, então toma um tiro então. É, bota o ovo pra fora e toma o tiro aí. Se o Becker fosse... Grangeiro. Opa, aqui ó, galera. Grangeiro é foda. O cara querendo bater na galinha. Ah, ele gosta de bater num pinto, chaval. Olha lá o outro ovo lá. O cara até se delicia com os ovos das galinhas. Imagina com os ovos do xablau. O coitado dos Dumb 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 foi ajudar a intervir a briga. Teve briga mesmo de socorro? Teve, dubinado de comunidade. Isso é um jogo de conversa. Se fosse de pancadaria seria UFC. Temos no Inter e o Inter tem que ser respeitado. Não falou, vai... Teve também. Boninho. Oh, Becker, tu... tu foi aqui? Tô indo. Boninho, não bota um paredão falso. Poxa, ele tava colocado uns pressinhos que participam com o jogo. Eu quero pegar um bate-bando. Ah. Ele só ter botado há um mês atrás, não é? É, pra ter colocado aquele paredão que teve aquela espeta toda lá do... Da roda e sacamata. É, é burro. É, é burro. É, é burro. Tipo assim, ele é tão burro porque o Davi aquela vez que atendeu o telefone foi direto pro paredão. E essa é a desculpa perfeita pra botar o paredão falso. Não vale a pena ter paredão falso se o Davi não tiver nem. Mas ele tem que ser armado, então... Olha, sempre dá pra ser armado. Não, é que ele atendeu o bbfone na quarta e a dinâmica da semana sai na quinta. Não dá tempo pro cara mexer nos pauzinhos. Poxa, mas é que daí não dá pra perceber que é armado, não? Vamos armar, vamos armar, certo? Armista! 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 Olha lá, olha lá! Nossa! Deixa eu parar o boneco. O Armiration! O Armiration! Tu tá indo... Tu tá indo... Ele cruza que nem a cara, véi! Nossa! Como que é? Redondo, hein? É... O Xablau tá indo fazer arma agora? O que é que sai a cara da linha mil metros? Ah, eu marquei! Puta merda aí! Eu quero algum arma que vocês tiverem montado. Não, uma missão. Tá marcando mais que o... Talente. Ha! Bagabundo! Oi, cara! Não é difícil, cara! A gente tá pegando dinheiro? Ah, porra, que isso? Aqui a gente foi correndo pro ovo e daí ele... Que isso! Os caras gostam de ovo, né? É... É que ele foi abrir o ovo... Grande! Olha aí, o cara do momento... E aí ele sobe, né? Pro lado aleatório... O cara do momento... Cuca Beludo, mil! O cara que tá matando a galera aí. Depois o Xablau morre por Cuca Beludo, quero ver. Ô, Xablau! Xablau, Xablau, Xablau! Perguntinha! O que que você achou da transmissão no... No YouTube hoje? É melhor no YouTube do que no Twitch? Cara, eu prefiro no YouTube. Assim, pra mim eu prefiro no YouTube. Porque eu coloco na... Na TV, tá ligado? Na TV eu tenho que ficar no celular aí. E o celular não aguenta a bateria pra ficar duas horas no dia no dia. Aí na TV eu aparelho... Eu aparelho... Eu coloco na TV, eu fico assim... Despedindo... E mando mensagem num momento específico. Pode ir naquela hora lá. Ou seja, mesmo. Entendi. Não, pior que ele até mandou uma mensagem. O Horny tava de rádio. Daí ele lia as mensagens do Xablau? É, virou locutor o Horny agora. Ah, apesar de que, né? O Xablau escreve umas mensagens meio ininteligíveis às vezes. Não é isso? Ininteligível. É que nenhum inteligente... Não acontece nada quebrar o... A caixa de Pandora não acontece nada. Puta, se tu quebrar ela... Só foda. Se eu quebrasse... Não, e o loot que eu tô... Eu tô com uma... Bélico Forjado branca... Uma 12 roxa. Incrivelmente eu fui fazer missão e eu tô com... O loot é melhor que você, cara. Óbvio, você foi fazer missão. Não, mas eu só peguei o baúzinho e saí correndo. Mas é... Tem alguma coisa aqui. Ah, é caçada. Vocês querem uma caçada? Twitch tá ficando pra trás, pô. Twitch não dá mais pra... Twitch tá ficando pra trás? Tá nada. O problema do YouTube é que... Não tem como você mandar nem a... A galera que tá te assistindo pra outro... A raid. Até tem. Mas tem que ser no mesmo canal. O mesmo canal... Ó, Ricardo! Ah, não, 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 não. Deixa. Ó, quem quiser carregar. A bolinha. Também tem que aproveitar o momento, né? Com o S124 pra lançar agora, né? Em maio. Pô. Fazer live estourando lá no... Ah, tu vai ver. Live estourando. Vou estar estourando outra coisa lá no live. Vai até no... Câmera privê. Opa! Vou pegar esse daqui melhor que não. Vou pegar essa sniper aqui. Ó, se alguém quiser... Que car... Pegar, né? Quá! Não se vê nada, né? Negócio... Que bagulho brilhado aqui. Continua, meu. E aí, Becker, como é que tá o... A penalidade máxima? Três minutos falta pra ir pro esperante. Puta merda! Eu não consegui passar pela merda! Ah, passei. Sou foda. 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 Cara travando o negócio. Me solta. Sou foda, depois é foda. 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 Foda muito aqui pra prestar atenção né? Pera, deixa eu ver se... Uma solução. Opa, tem gente aqui. Vem aqui comigo Bom, bom que o Rafa protegeu o cara Desculpa Comecei a atirar, tu foi pra frente dele Ai, eu só vi os passinhos Opa, tem outro Tem outro, eu tô esquerdo, Ricardo Bote protegendo o bote, ai é foda Opa Que isso, cara, tá pulando ai, cara Opa Vou ter mais um Ó, Ricardo, se você quiser Que que eu peido pra quê? Eu tô tão fodido que eu tô aceitando qualquer arma Cara assim, ah, quer essa bosta Quer o Xablau? Caralho, o barulho dele é diferente Barulho do que, cara? De quando tu bate na galinha agora Ah, para É um barulho de metal Quando o Xablau bate em tu Sim, porque a galinha é de ouro, cara Ai, mas tu não sabia disso Cabeça de pica-murcha Caralho, uma cabeça de pica-murcha é foda Já não pode ser pica-murcha, mas a cabeça Não, o cara tortão pra um lado Tímido Ai, 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 cara Ah, aqui tá o bagulho O que que eu faço? Ih, essa ilha é 400 metros aí Ó, eu tenho uma missão pra fazer aqui, deixa eu ver Que risada do outro Que correta, cara Bora lá, pecadas Vou contigo Pra gente morrer junto Ah, não vou não Aí não Cadê, dá pra ir se pegar o São Paulo, eu tenho o champanhe Sim, vai pegar o seu pulinho agora A gente vai, é A gente vai A gente vamos Acaba esse jogo de uma vez, ô vagabundo Acaba não ter contra-ataque de mim Vou acabar agora Acaba não ter contra-ataque de mim Ah, podia ter gol Podia ter gol fora Podia ter gol fora Nossa, essa é linda Cadê tu, Becker? Cadê tu, Becker? Fala a mulher sofrendo Porque sabe que vai pros penalty Ah, achei o Beira Rico pelo menos Cadê? 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 Deve ter uns 45, umas 50 mil Eu tenho uns 45 segundos Ok, então Puta merda A altura não deu certo, Becker Ah, não deu, mas... Eu tô vendo tiros Opa Vou pegar a fenda aqui Eu matei um cara que tava nadando aqui Era pro time de... Michael Woods Ele pegou a fenda Caralho Caí direto e não tomei dano É aqui desse lado? Não do outro lado de lá Era brincando de Michael Woods Caralho, tomei tiro Não é essa a proposta do jogo? Não, a proposta é eu atirar, não um ser atirado Ah, tá Matou tudo bem Matou, Chabó Apei Era bot? Aham Caralho, o bot não tirou certo, velho Chris tirou certo? É, bot É bom, sempre mandado agora Nemesis, ó Ricardo, pra você Ah, já nem tem nada, já passaram a mão Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Tô chegando aí, tô chegando pra pegar alguma coisa que você é pra ele Ah, dá uma pegada da bubou ali da alguém Tô pegando meu pau suas próprias que eu não perdi tempo ali Que delicia É sim também Não tem licença não Licença Licença Pra matar Ah, agora que eu percebi que a sniper que o Rafa me deu era sem mira Pegar a bub Ué, mas era dourada, cara Eu toco uma azul com mira, cê quer trocar? Não, agora eu coloquei mira, né? Eita porra Então Então porra Porra Sorte que eu não precisei Porra Sorte que eu não precisei já O Eter deve ter tomado gol Não, não Tô tá É Só Liberando a energia Pra depois comer o Xablau com velocidade e potencial Tem tiro nessa direção, Xablau Incrível que o Xablau foi embora sozinho e cagou pra todos nós, né? Por sempre Eu acho que é depois da casa Depois da casa Depois da casa Peraí, Becker Depois de pista daí Tá dentro da casa Saiu Tá na árvore Não É pra ir pra onde? Vem aqui, né? O Xablau veio pra cá É Ó o maneiro mesmo Ah, mira Tiro Ah, fagabum Ah, não deu Aham Tem alguém que pegou a tirolesa Tem alguém que pegou a tirolesa Tem alguém que pegou a tirolesa Tem alguém que pegou lá por cima Fala os caras aí Bota em revelador Estão atirando em vocês ou não? Não Não É não, é entre si Mas é a... E atrás daquela pedra ali em cima Não, não tem ninguém na pedra Trinta Tem um Tem inteiro Ele Dá árabe aqui, ó Vou mostrar o 33 São T10, aquele cara lá de cima do morro Opa, tem dois na nossa direita Salvaram aqui embaixo, tem dois aqui embaixo Ainda bem que não tem fogo amigo, né Tira a esquerda, atira a esquerda de vocês Sniper ali Cuidado Tem gente dentro do banque? Tem, tem, dois Calma, calma, calma Tem que 10 Tem que dar de novo Dentro da moita? Deitou, deitou, foi pra lá, foi pra lá Tá lá embaixo Boa, Becker, agora sai Caralho, Becker foi inteligente pra caralho Matei, derrubei o Beludo Grande Cuca Cara, alguém tomou 50 de dano, mas acho que foi do Tef Safe, 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 safe Não vejo ninguém Meu deus, como é isso que é isso que é isso É muito tiro aí, né? Calma, Berk, me tiro Mas eles são meio ruins Olha, tem um cara aqui, ó Não tem como reduzir a velocidade, né? Desse corno, desse De asa Tem um cara pra cá Você tem ideia desse cara aí? Eu não sei, que eu vou ajudar Tem quatro caras naquela moita, naquela pedra ali, ó É Eu não tenho visão Eu tenho um ali em cima, Becker Porra, chabla, aí é foda Bora pra safe Bora pra safe? Acho que os cara foram pela esquerda, Becker Não, eles tão vindo Não, eles tão vindo Bora, bora pra safe Ah, tô passando na TV também Ah, ele tá passando mesmo Caramba Sabia que não teve DB no Rio Grande do Sul? O quê? Não teve BABAs hoje no Rio Grande do Sul E o cara que tem o status É Posição ruim É Sende aí, Becker Cuidado Deixa eu ver se tá com delay Posição bem ruim, Becker Ah, tá com delay, velho Tá Ô, tira da TV aí Tu nem a colorada é E eu não quero ver as coisas com delay Quando acabar tudo Becker, Becker Gente aqui Esse lado Por favor Fala as vezes quando acabar Cara, acho que dá pra gente tentar subir nas ruínas da nossa esquerda aí, Ricardo Que piada de bagunça, cara Cara, se tá na pedra Lá de cima? Não Esse cara aqui me matou Deitei, deitei um Deitei um Becker, aqui ó Ah, lá na árvore da esquerda, Ricardo Lá em cima Pega a cover agora Cuidado, Becker Cuidado, Becker Nossa, foi mal, Becker Tem três aqui, por favor Boa Caralho, deram Boa Boa Vamos, caralho Boa Vai, vai, Ruxi, defende a vida Ah, pô, defende até ontem Pô, eu tô com duas guitarras Tô com uma nas costas e outra que eu tô tocando Aí é foda Tchau Tchau